Olá Talking Talkers, conforme prometido no TT 748, neste vídeo vocês conferem a leitura, na íntegra, da matéria sobre os dados Nielsen, divulgados em 26 de janeiro de 2023 no site Deadline pela jornalista Kate Campione. A matéria destaca duas tabelas de estudo da Nielsen, que foram disponibilizadas para os grandes meios de comunicação mundial. Para entender melhor as proporções de 37% para o mercado estadunidense e 45% para o mercado ao redor do mundo, sugerimos o vídeo do canal Guerra dos Streamings, de autoria de Felipe Façanella, também fundador do canal FFF. O link do vídeo está na descrição e acreditamos que sua análise é bastante pertinente. Este vídeo visa facilitar aos nossos inscritos o acesso a conteúdos na língua inglesa. Além deste vídeo, você pode conferir outras importantes matérias sobre a série Os Anéis de Poder, que também foram disponibilizadas aqui no TT. Estes vídeos fornecem um panorama antes, durante e depois da estreia da adaptação do Prime Video. Nossa playlist de The Rings of Power ainda possui uma live analisando cada um dos episódios, bem como oito vídeos indicando os easter eggs, e outros oito vídeos do TT Languages, dedicados ao conteúdo linguístico. Neste conteúdo, você pode conferir nossas opiniões, indicações dos livros e estudos filológicos. Na mesma playlist, conteúdos extras como trailers também podem ser acessados, sempre com informações expandidas e organizadas. Esta matéria a seguir foi traduzida por Juson Sim, parceira do Tolkien Talk em Londres, e que foca seus conteúdos de Instagram em cultura geek e curiosidades britânicas. Narração por Marcia Velk, do quadro Histórias Não Contadas. Imagens e produção por César Machado. Stranger Things lidera as paradas de streaming de 2022, diz Nielsen. Os grandes vencedores são Vandinha e Ozark, ambos da Netflix. Os resultados chegaram, e a Netflix, sem dúvida, dominou as paradas de streaming da Nielsen nos Estados Unidos em 2022. Lideradas por originais como Stranger Things, Vandinha e Ozark, assim como séries de outras produtoras que foram adquiridas pela empresa, como Cocomelo e NCIS. A Netflix levou para casa 11 dos 15 primeiros lugares na lista geral de programas de streaming, e 13 entre produções originais. Stranger Things ocupou a primeira posição em ambas as listas, com 52 bilhões de minutos vistos em todos os 34 episódios da série. Ozark ficou em segundo lugar no quesito produções originais de streaming, e em quarto na geral, com 31,3 bilhões de minutos de visualizações. Os 18,6 bilhões de minutos vistos de Vandinha, colocam a série em terceira posição entre os originais de streaming, e em décimo segundo no geral. Um feito impressionante, considerando que a nova série tem apenas 8 episódios. Muitas das séries da lista tem dezenas ou até centenas de episódios. Cobra Kai, Bridgerton, Virgin River, Damar, Love is Blind, Inventing Hannah e The Crown completaram o top 10 para os originais de streaming. O Prime Video conseguiu fazer uma aparição no top 15 com The Boys, chegando em décimo primeiro lugar, com 10,6 bilhões de minutos de visualização, e os Anéis de Poder em décimo quinto lugar, com 9,4 bilhões de minutos visualizados. Os Anéis de Poder é uma das duas séries de uma temporada, quatro incluindo séries limitadas, antológicas, ao chegar ao top 15. Assim como Vandinha, a produção também conta com oito episódios, o menor número de episódios de qualquer série da lista. Quanto à lista geral, NCIS e Cocomelon ficaram em segundo e terceiro lugares, e registraram impressionantes 38,1 bilhões e 37,8 bilhões de minutos visualizados, respectivamente. Grey's Anatomy, Gilmore Girls e Seinfeld também estiveram entre os 15 primeiros. A Disney Plus emplacou três lugares na lista geral. Com Encanto em quinto lugar, o filme somou 27,4 bilhões de minutos de exibição ao longo do ano. Blue e os Simpsons também representaram o streaming no top 15. Aqui está o top 15 completo, geral e originais, com informações de serviço de streaming, título, número de episódios e minutos de exibição. Esperamos que essa matéria tenha gostado. tenha sido informativa e que ajude nossos inscritos a formarem uma visão mais ampla sobre tudo o que envolve a série de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal e clicarem no sininho de notificações. Pedimos que nos sigam em nossas redes sociais e deixem um comentário abaixo para ajudar na relevância do YouTube. Um abraço e obrigado pela companhia. Equipe Tolkien Talk Um abraço e agradeço para o que se a unha 행복ada ganska lausa do YouTube. O que é isso?